Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo de Dealer's Life no canal Hoje pessoal nós vamos voltar aqui a fazer ótimos negócios Estamos aqui na semana 2, é isso né? Se não me engano no outro vídeo eu fiz a semana 1 E agora é a semana 2 Eu quero ver se com essa grana que eu tenho aqui, esses 15 mil, se a gente pode pegar uma loja nova Ó, essa aqui com um custo inicial de 7 mil, custo semanal de 210, eu acho que essa aqui é uma boa galera Alugar e mudar, bora! Se mudou para uma loja nova Agora aquele nosso concorrente lá do lado, ele não vai ter motivo mais para ficar reclamando né? Bora lá Chegando aqui já a nossa primeira cliente, ó, chegaram dois Boa, vamos lá Olá, meu nome é Lumia Gandhi, me disseram para vender alguma coisa que eu acredito muito interessante Você também acha? Tá vendendo aqui, é um drone isso aqui né? Um drone de 2019, ele não é raro né? Raridade comum, estado é bom Vamos lá, eu preciso comprar galera, vamos negociar Eu preciso comprar porque eu tenho poucos itens Comprando por 385 Vamos tentar oferecer aqui 300 galera, pra né? Porque eu tenho que ter uma margem de lucro, vamos ver se vai dar ó 300 não dá, estou pensando em 360 Então beleza, aqui o negócio é negociação, 350 então Dá um chorinho aí ó Não, aqui tá o 360 É, ela não vai baixar mesmo não galera, 360 beleza, tô precisando de itens, vou comprar Próximo amigão chegou com o machado já aqui ó Olá, eu sou o Carl Giuliani, Giuliani, queria te mostrar uma coisa, agora me cobra de dinheiro Como assim meu querido? É um machadinho aqui ó, tudo estragado, tudo sujo, estado ruim Não tem raridade nenhuma Vamos negociar 255 não meu amigo, eu não vou 255 não dá, oferecer aqui mais ou menos metade ó, 125 Você não está me levando a sério, eu digo 235 170 pra fechar em 180, se não eu não quero Não acho que chegaremos a um acordo Então beleza, eu não queria comprar mesmo Ó, agora chegou aqui uma compradora Que é chamada Denise Ritchiello Quero comprar aquela joia rara ali, não posso deixar isso dando sopa Deixa eu aqui investigar Ganancioso, ó, não dá pra ver nada galera Eu não tenho as habilidades né, pra saber se ela é gananciosa ou não, essas coisas né Ó, ela quer comprar o calção de boxe galera Que está em estado terrível, a estimativa é 73 Vamos negociar, beleza Vendeu, quanto? Eu vou oferecer pra ela por... 150 Beleza, barateza ó, não tenho certeza Não acho que chegaremos a um... Não, ela não foi embora Eu pedi muito caro, eu tenho que aprender Eu não posso pedir tão caro assim Chegou um próximo galera, o vendedor aqui, o Dorian Lewis Acabei de arrumar alguma coisa que era uma graninha em troca, você sabe Vamos ver o que, esse aqui é um sofá Ah, está me vendendo um sofá aqui galera, tudo estragado 860, aí você está de brincadeira comigo Eu pago 400, se você quiser é 400 Olha lá ó É, acho que ainda não dá pra mim, desculpe Ah, eles não estão negociando galera, comigo Eu estou dando bobeira que eu estou tentando negociar, mas na primeira oferta eles já estão indo embora Vamos de novo, eu vou fazer aqui agora um esquema... Eu vou tentar negociar melhor galera, mais sabiamente, vai Fala aí, pode me chamar de Matt Spiner Eu adoraria comprar aquele item, se prepare para lutar por isso, qual que é o item? Ah, esse aqui ó, é uma figura colecionável de ação Eu paguei 550 galera, e a estimativa é que ele vale 960 Vamos negociar Ele quer pagar 680 Se eu for pensar bem, já vou ter um lucro né, mas eu preciso ganhar... a minha loja está em... aqui ó Precisando se recuperar Olha, ele aceitou, por 800, boa Ganhei 250 de lucro Boa, próxima O nome dela é Alani Styro, ela quer comprar aquele item O que me diz, que item que é que você quer comprar? Ah, o calção de box galera Vamos negociar Olha, ela quer pagar 73 Minha querida Cenzinho Cenzinho, fecha negócio E se eu disser 79? Ah, 79, vai Eu não quero mais esse calção aqui galera, está muito sujo, velho Pode ir Próxima, é a Daenerys Churches Eu vi aquela peça ali, você tem que me vender Qual que é? Ah, o drone Quanto eu paguei? Paguei 360? Ah, e chama... ela... Não, peraí Ela está oferecendo 800 galera Não, não vou nem pedir mais nada 800 galera, olha aí ó 800, beleza Boa, estamos aqui com uma receita de 9 mil no total Indo para o dia 3 né Tem algumas coisas disponíveis aqui, mas por enquanto eu não vou investir muito não Eu quero deixar aqui o meu caixa disponível Galera, eu vou fazer um desafio agora Eu vou comprar todos os itens e vou vender todos os itens pelo que o cliente estiver pedindo Beleza? Vendendo tudo pelo preço dos clientes, ó Oi, me chamo Mario Parker E estou aqui para vender uma peça única Pode ser seu se o preço for justo Está me vendendo uma mesa Por 1.240 Eu falei que eu ia comprar tudo pelo preço dos clientes? 1.060 Hum, ah, mas a estimativa é que vale 1.240 Então beleza Eu prometi para vocês que eu ia aceitar o preço dos clientes Então eu vou aceitar 1.060 Beleza Se eu não for a falência hoje, é porque vai dar certo Oi, eu sou o Barbara Hassan E eu preciso vender uma peça única, não é demais? É uma camisa de futebol de 2007 Bonitona a camisa, hein? Gostei, hein? 930 O que é esse aviso aqui? Ah, peraí Eu acho que é falso, galera Ó Se eu falar assim que o item é falso e chamar a polícia, a minha reputação aumenta Então nesse caso, a polícia irá conduzir o seu cliente para investigações A sua reputação acaba de aumentar Eu falei para vocês que eu ia aceitar todas as propostas? Eu ia, mas eu não falei o que eu ia fazer com os itens falsos, né? Então esse aqui, ó, minha querida Vai se explicar lá com a polícia lá Item falso Oi, eu sou o Félix Targaryen Eu ganhei um pequeno tesouro Certamente vale muita grana É um telescópio Não tem estimativa Vamos negociar Tá, beleza Beleza, vamos ouvir o seu preço antes Eu não sei o preço, mas e se eu falar um preço e ele for embora? 200, vai 200 Que tal 230? Beleza Eu tô aceitando o preço dos clientes hoje, meu amigo Hoje aqui é a Deu a Louca no gerente Fala aí Eu sou o Samanta Cisco e quero vender uma peça única que vai te interessar Vejam, é um vinil, né? Um LP Disco de vinil de 2000 em estado terrível Com o Opro Fazendo qualquer negócio Só quero te avisar que eu não vou me afastar de 80 É 80 mesmo, pronto Aí, ó Aí, galera Balanço menos 1.370 é porque eu comprei coisa cara também, né? Não quer dizer que eu tive prejuízo Mas é que eu comprei itens caros Certo? Esse amigão aqui, ó Algo me disse que eu vou fazer um bom negócio com essa galerinha que tá chegando, hein? 3 clientes, ó Meu nome é Barack Addison 4 clientes Quero comprar aquele item Você deveria considerar a venda Eu vou vender Estimativa 1.240 Eu paguei 1.060 Vamos negociar Estimativa... Quanto ele tá falando? 1.260 Ó, 1.240 aliás Ok, feito Boa Tive um lucro aqui, ó De 180, tá bom Próximo cliente Ei, diz aí Eu sou Beverly Escondido Não consigo tirar meus olhos daquela joia rara ali Eu vou te deixar pensar no assunto Qual que é? Ah, o telescópio Paguei 230, galera Agora a estimativa que eu vou fazer é 300 Ela não falou o preço, né? Ó lá, não sei Não é o que eu queria, mas vou aceitar Galera, tá dando certo Eu tô fechando todos os negócios Menos aquela camisa falsificada Vamos pro próximo, ó Olá, meu nome é Wendy D Eu peguei uma peça única e emprestado Minha querida, você pegou uma peça emprestada Como é que você vai vender? Se a peça não é tua Hein? Tem como você me explicar isso? Que isso? Que é uma lava-louça de 2010 Vamos negociar, vamos Eu acho que 385 é o preço justo Beleza Preço dos clientes Acabei de fechar o negócio, galera Mais um aqui é a Joanette Smith Eu preciso vender um pequeno tesouro Dê uma olhada e me diz se você quer Tá, beleza Uma bola de rugby de 2017 Estimativa 128 Ô, negociar Quanto você diria que custa? Eu vou dizer que custa 100 100zinho Não sei Ok, feito Boa Valeia 128, galera Eu comprei por 100 Quer dizer que eu tive aqui uma vantagem, né? Estamos indo já pro dia 5 Da semana 2 Com 9 mil Eu acho que eu poderia tentar contratar algum funcionário, hein? Ó, por exemplo Aqui tem o perito Nossa, mas 15 mil, não Não, não, não Eu ia contratar um perito pra minha loja Mas daí não dá 2 mil, ó O Brian Falcon está procurando um emprego Eles podem atender os clientes E ter rendido mais carisma Boa Vou contratar Contratei o balconista Boa O salário dele não era tão alto E a minha loja Eu consigo pagar, né? Então, acho que não foi uma loucura contratar ele, não Próximo, ó Olá, me chamam de Relay Parker Eu adoraria comprar aquele item É sério Eu quero comprar Ó, o disco de vinil, galera Eu paguei 80 Vamos negociar Eu não vou me afastar de 166 Minha querida É todo seu Eu te dou até 2 discos por esse preço Boa O balanço está negativo Porque eu contratei funcionário É por isso Eu tive custos Mas não foi prejuízo, não Próximo Dá pra contratar um analista também E o salário dele é 400 Boa Olha, eles podem estudar tendência de mercado Rendendo mais competência Oh, boa Contratar ele Eu posso pagar Vamos lá, galera Dia 6 Ih, o polícia chegou Espero que esteja tudo certo com a minha loja Bom dia Eu percebi que os sistemas de segurança da sua loja Não estão de acordo com os padrões da lei Hum Hã, sério? Sim, sério O que devemos fazer agora? Pagar a multa? Você faria isso? Olhe bem pra mim Pra ele ficar com dó, galera Ou por favor, não Eu vou falar assim Por favor, não Me dá um tempinho pra eu arrumar Certo? Ó, vou dar um tempo pra você ajeitar Boa Vamos ajeitar o negócio de segurança Eu já tive um problema com isso naquela lojinha anterior, né? Bom dia Meu nome é Albert Gettysburg Eu tenho um pequeno tesouro Dê uma olhada e me diz se você quer É impressão minha? Ou isso aqui é uma ferradura de cavalo? Deixa eu ver Ah não Bracelete É um bracelete de prata de 2014 Em estado terrível Vale 136 Eu diria que esse teu bracelete aí Ele vale 90 Tá? Eu não quero afastar muito, né? Não tenho certeza Ok, beleza galera Ele fechou o negócio por 90 Vai dar pra vender mais caro depois Olá, meu nome é BB Copy E acabei de arrumar um pequeno tesouro Vai ficar lindo na sua loja Eu tenho medo quando você fala que você arrumou um tesouro Como que você arrumou esse tesouro? Você pegou de alguém? É teu mesmo? Senão eu não vou poder comprar Esse aqui é um anel de joias de 1968 Tem ligação com a guerra do Vietnã Ó, a raridade do item em comum O estado é terrível E a estimativa que vale 1.040 Esse aqui eu vou gastar dinheiro, hein? 1.040, galera Vamos oferecer 900, então? Eu não quero perder nenhum negócio Que seja, eu aceito Boa Aceitou, galera? Comprei por 900 Vamos pra próxima? Ei, diz aí Me chamo Carrie Venkman Quero vender alguma coisa que você não pode perder Isso aqui eu já vi aqui Não vi não? A escrivaninha Não sei se já passou aqui na minha loja isso aqui Vamos negociar Ela quer 720 Eu aceito o negócio de primeira hoje Minha querida Deu a louca no gerente O último cliente nosso do dia é o Uzen Kotal Eu ganhei uma peça única Que quero mesmo passar pra frente É uma máquina de costura Estimativa 140 Eu quero ver quanto que ele... Bom, ele não falou o preço Então eu ofereci 100 Não sei Ok, boa Boa, galera Fechando todos os negócios Balanço negativo É, tem bastante custo, né? Comprei muita coisa e não vendi nada Último dia da semana Eu tenho que dar um jeito de fechar aqui com uma grana mais alta Porque senão, ó Senão vai dar falência na nossa loja Vamos lá Último dia, galera Seguindo o desafio de aceitar todos os negócios Espero que tenha bastante cliente hoje Só dois? Tá bom Ei, diz aí Meu nome é Andromeda Banks Eu gostei daquela joia rara ali Você deveria considerar a venda Vamos lá Eu paguei 100 E a estimativa é 142 Nossa, ela já tá oferecendo 220 Fecha na hora Fecha na hora Ganhei 120 de lucro Bom dia Podem me chamar de Marina Belson Herdei um pequeno tesouro Que vai ficar lindo na sua loja É uma bola ou de rugby ou de futebol americano É rugby Muito bom o estado Isso aqui eu gostei Eu tô só comprando tranqueira velha pra minha loja Até que enfim chegou um item novo, ó A estimativa é 255 Mas ela quer vender só por 180 Já aceito Nessa semana Eu gastei muito dinheiro, pessoal Muito Mas, se vocês olharem A prateleira da minha loja tá recheada de produto Significa que na próxima semana Eu vou ganhar bastante dinheiro, galera O que é isso aqui? Tumulto no estádio local Após uma vaca com as cores do time vencedor Eu invadiu o campo As notícias desse jornalzinho aqui são muito doidas Galera, vamos entrar aqui na semana 3 do Dealer's Life Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pessoal, se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E já aproveita aí, pessoal Pra deixar ideias de desafios Pra eu fazer no próximo episódio aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau